O Japão não quer mais surgir Essa tradição não querem nem falar O brasileiro foi que se lascou A carne que tinha, ele importou E isso me deixa nervoso O Japão fez o brasileiro comer ovo O Japão fez o brasileiro comer ovo O meu ovo, o meu ovo O Japão fez o brasileiro comer ovo O meu ovo, o meu ovo O Japão não quer mais surgir Essa tradição não querem nem falar O brasileiro foi que se lascou A carne que tinha, ele importou Isso me deixa nervoso O Japão fez o brasileiro comer ovo O Japão fez o brasileiro comer ovo O meu ovo, o meu ovo O Japão fez o brasileiro comer ovo O meu ovo, o meu ovo O Japão fez o brasileiro comer ovo O meu ovo, o meu ovo O Japão fez o brasileiro comer ovo O meu ovo, o meu ovo O Japão fez o brasileiro comer ovo O Japão fez o brasileiro comer ovo